A oportunidade de acertar defeitos ou acrescentar elementos faltantes na miniatura é exatamente na fase em que está no metal, onde os detalhes e defeitos facilmente são identificados. Quando se começa a pintura, e se a pintura tem espessura fina, também se começa uma revisão da superfície da lataria, se tudo está alinhado, se existe alguma imperfeição. Quando a pintura é espessa, muitos defeitos somem, assim também como os detalhes mínimos e preciosidades da modelagem acabam sendo limados por essa pintura grossa, geralmente a que vem de fábrica. A pintura é pequena. Por isso eu sempre optei por uma pintura que não escondesse defeitos e sim mostrasse detalhes. A pintura fina se faz esfumação da peça até que ela esteja completamente coberta. O grande truque é não escorrer a tinta, tal qual acontece na pintura automotiva. Uma vez pintado, os possíveis defeitos que estavam ainda escondidos aparecem, se existirem. A base cinza deixa um pouco mascarado, mas quando se coloca uma tinta poliéster, que ao contrário da tinta PU, que tem a capacidade de corrigir mínimos defeitos, a tinta poliéster potencializa defeitos, revela imperfeições e certamente que eu já vi algumas aqui. E também é um bom momento para customizar o interior, customizar a cabine, trabalhar alguns detalhes do painel, que no fundo do fundo também é bem relaxante. Embora muitos detalhes sempre ficarão invisíveis em uma escala tão pequena, mas o que vale é o treino e a diversão. E no fundo saber que estão lá, mesmo que a gente não possa vê-los. Eu comecei uma pré-montagem, mas por que eu resolvi que seria interessante montar antes de terminar a customização? Primeiro, porque ele veio desmontado. O proprietário comentou que a miniatura deve ter uns 20 anos e que é um apanhado de outras miniaturas, ou seja, ela tem doadores. Mais ou menos, como se nós fôssemos a um ferro velho e comprássemos peças para montar ou terminar de montar um carro qualquer. Geralmente, o que ocorre são peças que não se encaixam. E o que aconteceu? O aparador de sol, os pinos de encaixe da cabine, não coincidem com a furação da peça. Não tem como encaixá-la com perfeição. Foi preciso fazer novas furações para que o encaixe acontecesse. É um detalhe que visualmente passou desapercebido. Imagina se esse aparador estivesse finalizado. Certamente daria um trabalhão e um risco grande de avaliar a peça, já que ele será pintado com tinta automotiva. Aqui temos mais algumas peças de doadores que vão precisar de adaptação. As peças que orientam a posição das rodas, que fazem parte da direção, elas deveriam ser internas, porém, elas ficam soltas. A caixa das rodas também irá precisar de uma forcinha, porque ela encaixa perfeitamente, mas ela não fixa. O capô é para ser articulado, porém, a peça que faria isso parece ser um pouquinho mais larga e grossa e não deixa o capô se alinhar à cabine nem o motor se alinhar aos chassis. Então, vou ter que pensar em alguma coisa à parte para fazer com que esse capô seja flexível. Agora que eu já conheço todos os problemas que virão na montagem, já podemos guardar tudo, uma vez que na pré-montagem, tudo encontrou seu lugar na festa, até os penetras. Mas tem uma pecinha aqui, convidada para um casamento, que está em um batizado, mas ela não vai ser excluída. Guardamos tudo seguramente e voltamos ao processo. A pintura. E, como havia mencionado no início, o poliéster não esconde, ele revela imperfeições, desde arranhões na lata ao mais discreto desnível na massa corretiva. Aqui não deu diferente. Vamos fazer uns ajustes nesses probleminhas e vamos seguir a pintura nos próximos episódios da Scania 112. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like para que esse canal chegue a mais entusiastas. Tenham uma excelente semana. Fiquem na presença de Deus e até a próxima postagem, se assim ele quiser lhe consentir. Se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.